Os jovens foram presos com uma arma de fabricação caseira e bloqueador de sinais em contagem, região metropolitana de BH. Eles são suspeitos de pertencer a uma quadrilha de assaltantes. Militares do 18º Batalhão faziam patrulhamento de rotina quando desconfiaram de um veículo Gol Preto que passou pela região. Os militares deram sinal de parada, mas o motorista resolveu prosseguir e empreendeu velocidade ao VI. Eles acabaram prendendo quatro pessoas armadas. Durante essa fuga, eles dispensaram uma sacola plástica de cor rosa contendo uma arma e um bloqueador de sinal de satélite. Esse veículo passou por vários bairros aqui, bairro Nacional, Shangri-La, e conseguimos abordar no bairro Fortaleza, já na região de Ribeirão das Neves. Eles alegam que estava com esse bloqueador de celular e essa arma ia passar por uma terceira pessoa e ia vender pra essa pessoa lá do bairro Palmital, da região de Santa Luzia. O carro foi apreendido e os suspeitos trazidos aqui pra 39ª Companhia da Polícia Militar são quatro jovens. Quatro jovens, identificados como João Pedro Alves da Cruz, de 21 anos, Marlon Diego Francisco da Cruz, também de 21 anos, eles estão ali no cantinho, William Gonçalves da Silva e Breno Braga Muniz, de 22 anos. Com eles, então, foi apreendido o material que estava no carro. A arma de fabricação caseira, que eu falei, que utiliza munição de calibre 12, além de um bloqueador de sinais. Esse, muito utilizado por quadrilhas de roubo a cargas. O que vocês iam fazer com esse material aí? Nada não. Só eu vender, só. Todos sem passagem, tráfico, porte de arma, 157. Esses indivíduos estavam na iminência de praticar um crime e provavelmente em roubo de carga. O comerciante Luiz Felipe Néder, que agrediu...